A sua mãe trabalhava de garçonete numa lanchonete em Nova York e bebia pra caramba e quando soube da gravidez foi abandonada pelo seu pai que tinha uma fachada de padeiro mas que na real era contrabandista e essa mulher sozinha e viciada acaba levando o menino pra ser criado pelos avós numa granja em New Jersey e até a adolescência ele praticamente só vai falar ucraniano que era o idioma que os avós falavam entre si Quando a mãe ia visitá-lo, ela levava uma câmera antiga Arbus e ele aproveitava pra fotografar os animais da granja e esse vai acabar se convertendo num dos temas favoritos do artista mas perceba nessas fotos de animais que elas parecem verdadeiros retratos O Peter, antes de fotografá-los, conversava com os animais da mesma forma que fazia com os homens e mulheres Quando a avó faleceu, parece que alguns familiares começaram a abusar do menino então a sua mãe veio, recolheu o menino e levou pra morar com ela e o seu namorado Mas resulta que também foi horrível o que aconteceu depois porque a mãe e o namorado bebiam, discutiam e ele era como o bode expiatório tudo sobrava pra ele, era o foco de tensão e sem contar que constantemente a mãe falava que ele era horrível, que ele era feio até que o Stephen Koch conta um episódio Quando ele tinha 16 anos, em um momento de fúria, após beber muito ela jogou uma garrafa em sua direção, que se espatifou contra a parede ao seu lado Ele pegou o seu casaco, foi até a porta, saiu e nunca mais voltou com 16 anos E quando perguntavam pra ele, né, quem que era a mãe e tal ele dizia que ela era uma corista de Hollywood É claro que ele também encontrou pessoas boas e a primeira foi a sua professora de inglês, a Daisy Alden que também era poetisa, editora que lhe ajudou com o inglês, né, porque ele não falava quase nada e também lhe introduziu ao meio artístico Mas eu acho aqui entre nós que o mais importante é um conselho que ela deu pra ele Ouça, você ainda não sabe, mas é um artista É assim que seu destino vai ser Você se interessa por fotografia E aqui vai meu conselho Bata na porta de todos os grandes estúdios de fotografia de Nova York Até conseguir um emprego pra fazer qualquer coisa Nem que seja varrer o chão Mas aproveite a oportunidade pra aprender tudo sobre a fotografia Ele conseguiu entrar na School of Industry of Art mesmo sem portfólio E ele não tinha portfólio simplesmente porque ele não tinha dinheiro pra comprar o material e produzir as fotos E lembra que depois ele conseguiu uma bolsa Fulbright, estudou em Roma, cinema E na volta, pra sobreviver, ele foi trabalhar com o fotógrafo Harold Krieger Então ele era assistente em sessões de fotografia de moda Pra revistas comerciais importantes daquela época Mas não tinha nada a ver com ele, sabe, esse tipo de revista Porque ele queria expressar a vida Ele queria mostrar a condição humana sem artifícios Tanto que em 1967 Depois de assistir a classe magistral dos fotógrafos Richard Everdon e do Marvin Israel E de visitar a exposição no MoMA New Documents Ele simplesmente pede as contas e monta seu próprio estúdio No site oficial do MoMA se lê o seguinte sobre a New Documents Essa exposição em escala modesta Apresentando o trabalho de três fotógrafos então jovens E relativamente desconhecidos Teve uma influência duradoura na fotografia moderna Seu curador explicou que era uma nova geração de fotógrafos Com objetivos marcadamente diferentes Daqueles de seus predecessores das décadas de 1930 e 1940 Eles redirecionaram a técnica e a estética da fotografia documental Para algo mais pessoal Em 1980, num bar próximo da casa dele Que chamava como The Bar Que era frequentado por muitos artistas Ele vai conhecer David Vanarovics David Vanarovics Que era 20 anos mais jovem do que ele E o Vince Alete disse o seguinte Peter tinha uma grande capacidade de se conectar com as pessoas E olhando essas fotos que ele tirou do David Vanarovics Percebemos que ele se conectou com ele num nível muito profundo Porque se percebe uma capacidade real de compreensão E amor nessas fotos Lembro que as imagens me impressionaram muito no começo Porque quando conheci o David ele não parecia um cara particularmente impressionante Mas quando vi as fotos de Peter entendi perfeitamente o que Peter tinha visto nele David Vanarovics Ele foi um dos grandes amores do Peter E também protagonista de alguma das suas fotos mais famosas Eles foram amantes por um curto período Mas amigos até a morte do Peter Na foto do David de 1981 Ele tá fumando um cigarro né E olha diretamente pra nós Pra câmera Como se ele desafiasse o próprio Peter Ujan Essa fotografia é um reflexo fiel da maestria do Ujan Naquele particular tete a tete Entre fotógrafo e retratado Que determina a força de um bom retrato Lembra que o Peter e o Stephen F. ficaram muito amigos Tanto que ele ia todas as semanas na casa do Stephen E ele nos conta Nós sentávamos, eu com uma taça de vinho Ele com outra taça de vinho Que nunca bebia Porque se sentia muito desconfortável com o álcool Porque havia crescido cercado de alcoólatras E então ele ficou doente Minha esposa é médica Estávamos decorando a água de Natal E Peter veio jantar Ele nos disse que algo estava errado Porque ele não conseguia sair da cama Que dormia 16 horas por dia Mas que achava que era porque ele tinha parado de fumar Antes de sair, minha esposa sentiu as glândulas em seu pescoço Mais tarde, ela me confessou que sabia Que ou era a depressão severa A qual Peter tinha tendência Ou que era isso AIDS No final, foi isso Peter Ujan Foi diagnosticado no dia 1º de janeiro de 1987 Peter estava morrendo Mesmo sabendo que o legado do Peter Sempre vai estar relacionado com a comunidade Queen de Nova York Com a sua luta visceral contra a AIDS Ele nunca quis ser rotulado Tanto que ele insistiu umas 30 vezes Para o Stephen Quando ele já estava ali praticamente morrendo Que ele queria ser lembrado Como um fotógrafo que era gay E não como um gay fotógrafo E ele veio a falecer no mesmo ano de 1987 No mês de novembro Com apenas 53 anos de idade Rodeado por vários amigos Entre eles o David Que após ver que seu mentor Seu irmão Seu amor falecesse Ele pediu para todo mundo sair do quarto E realizou 23 fotos do Peter Ujan E ele guardou os contatos dessas fotos No envelope no qual ele escreveu 23 fotos 23 genes em um cromossoma Quarto 1423 Em um cerca for example Até o próximo do eu Em um cooked formato 距 want Já Separe-me Há Sua 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 Legenda por Sônia Ruberti